Quem é Marcelo Giordano? Ô, louco, logo assim de cara? Bom, eu sou pai, sou filho, jogador de pôquer palmeirense, louco por pôquer há muitos anos, e é isso, em busca de um bracelete aqui, de realizar um sonho, né? Isso aí. O Marcelo tá aqui com a gente na WSAP 2022, e não é a primeira dele, né? Quantas vezes você já veio pra cá? Essa é a minha quarta vez em Vegas, a terceira no WSAP. A primeira vez foi meio tipo um aquecimento, assim, eu fui jogar a série do Venetian, foi fora de temporada, tava inverno aqui, mó friaca. As últimas três foi pro WSAP, sendo que a última delas eu fiquei tipo 50 dias, né? Fiquei tipo muito tempo, todas tipo pelo menos 20 dias. Agora vai ser que eu vou ficar menos, vai ser 20 dias, né? 20 dias. E como que foi as experiências passadas? Foram boas? Foram, foram todas muito boas, tipo assim, foram marcadas mais por retas finais, que eu fiz muita reta final. Todas eu consegui sair tipo positivo, mas nenhuma forrado, forrado. Meu melhor resultado foi em 2019, que eu fiquei em quinto lugar, vou indo bracelete, né? Uau. É, foi tipo... Foi a única mesa final que você fez? Foi, de WSAP foi. Foi muito difícil fazer uma mesa final, né? Então já dá pra se sentir orgulhoso de si mesmo, com certeza. É, foi um dos sonhos que eu realizei, né? Tipo, o objetivo da minha vida era chegar numa mesa final de WSAP. Cheguei num evento paralelo ali, né? Óbvio, tem outros muito maiores, como ganhar um bracelete, fazer FT do meio-event, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tipo, a quantidade de pessoas que dá no field aqui é muita gente, tipo... Nesse daí, o último que teve lá do Bounty, 10 mil pessoas. O que eu cheguei, acho que tinham 3, 4 mil pessoas. Então é difícil, tem que cunar bem, né? Tem. Mas também busca, tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E faz quanto tempo que você chegou aqui em Vegas? Ah, cheguei tem 4 dias. 4 dias. Joguei 2 torneios até agora, ferro nos dois. Ferro. É, Mini Man Event e o Bounty. Mas agora vamos pro mais importante de todos, né? Foi só a aquecimento. É o aquecimento. Ele falou que tava indo pro Menevent e a gente pegou ele aqui pra conversar um pouquinho. Fez a inscrição do Menevent pela GG, né? Pela GG, fiz inscrição online lá. Tinha até dia 20 de junho, se não me engano, pra fazer. Dia 19 eu fiz, né? No último minuto ali, mas não dava pra perder. Tipo, além de ser uma comodidade muito melhor, tipo, não ter que trazer dólar do Brasil, não ter que ficar se preocupando. O banho já tá feito, só fui lá no caixa da GG e ainda ganhei uns brindes, agasalho, bu, né? Os negócios todos. Então, é uma mão na roda isso aí, valeu muito a pena. Pô, legal. Bom saber disso, né? Uma dica que fica aí pra quem quiser facilitar os bain, sem falar que as filas estão enormes, né? Sim, sim. Muito legal. E aqui em Vegas, o que mais que você gosta de fazer, assim, off poker? Meu, acho que os happy hours depois dos torneios. Encontrar galera, tomar uma de boa, tranquilo ali, se enche muito a cara, mas pra dar aquela relaxada, comer umas besteiras. É, jogar um crapezinho que eu gosto também, jogar o... Gosta de um gambling, né? Gosto, eu gosto de um gambling gostoso. E tem um lugar pra gamblear aqui, né? É. Pô, eu não sou muito da roleta, de blackjack, mas o craps que é o do dado, é aquele ultimate que você joga o poker contra o cassino, aí me pega. Aí eu gosto. Mas, é, jogo baratinho pra passar um tempo mesmo, pra brincar. Às vezes freehola um outletzinho, né? Vai que dá boa. Às vezes eu entro com cem dólares ali, sai com quinhentos, seiscentos, o dia seguinte vai pra outlet, compra um tênis, compra uma camiseta, é bom. Boa, boa. Eu mesma nunca joguei crabs. E o pessoal fala que tem a sorte do iniciante, então a gente tem que marcar um tênis, né? Tem, tem, tem. Bora, bora. Bora, vamos ver se eu trago forra pra nós. O presente ponta se deu boa, né? Boa, boa, boa. Fechou. E conta um pouquinho mais da sua história, quanto tempo que você joga poker, qual que tipo de poker que você joga, é cash, é torneio no Brasil, viaja. Eu sei que você tá nos circuitos que a gente sempre se encontra, né? Mas como é? Como você começou? Cara, eu comecei naquele esquema salgadinho e Coca-Cola com os amigos, né? Bain de dois reais, cinco reais, metade ia pra premiação, metade a gente comprava em besteira. Tipo, isso há mais de quinze anos atrás, uns quinze anos atrás, vai. Tava no colégio ainda, juntava com os amigos, tal. Aí, na época não tinha cartão de crédito, imprimi um boleto de cinquenta reais no PS, no GG, acho que não podia falar PS, né? Imprimi um boleto de cinquenta reais ali online pra jogar, depositava, brincava um pouquinho, aí, mas nunca enxerguei o poker, tipo, como profissão na época, né? Tipo, era pra mim uma diversão, jogar pra me divertir e tal, até que um momento ali, tipo, anos depois jogando, eu comecei a frequentar clube, jogando torneio baratinho, aí eu tive uma semana muito boa no online, ganhei, tipo, sei lá, doze mil dólares, um negócio assim, em três torneios diferentes, aí eu falei, meu, vou começar a estudar, vou fazer uma aula, tal, não sei o que lá, aí fiz um coach, aí entrei pra time online, isso em dois mil e três, dois mil e quatorze, aí entrei pro samba, na época, comecei a jogar online, cansei um pouco do online, meu negócio é jogar live mesmo, sou muito mais do live, gosto de dar falinha na mesa, gosto de conversar com a galera. É, eu ia falar isso, ele já falou, ele gosta de uma falinha na mesa, o Jordano tava comigo no reality show, então deu pra acompanhar de perto como que é esse garoto jogando, incomodando, incomodou, incomodou. Aquela maravilha, né, que aqui pode falinha, detalhe de ver que isso aqui não tem time bank e pode falinha à vontade, então você pode perguntar da sua mãe, você pode, não, calma, com a indicação, né? Mas é isso. Não, dá pra tirar muita informação dos gringos e eles falam mesmo. Eles gostam de falar. É, eles gostam. É engraçado que, tipo assim, quando, por exemplo, você dá a win lá de set blinds, com par de dez, tipo, uma jogada super padrão ali e tal, aí você toma call lá de cinco, cinco, segura seu par de dez, a mesa toda vai chegar pra você e falar, ó, nice hand, nice hand, tipo, fala como se você tivesse jogado o fim, não é? Mas é engraçado, eles gostam de conversar na mesa mesmo. É, por exemplo, quando o pessoal vai em a win, é um short e tal, a pessoa, qualquer um que vai a win primeiro, eles desejam boa sorte. É, good luck, good luck. Good luck. Aí eu sempre jogo com um mini craquezinho do lado ou com algum negócio do lado das minhas fichas pra parecer que eu sou mais recreativo e tal, né, pra não dar informação, aí a galera puxa assunto, pergunta quem é, e eu gosto também de conversar com eles na mesa, então, é, aí eu migrei pro live, né, porque eu gosto dessa vibe. Foi dando certo, aí eu ganhei o Campeonato Paulista duas vezes, aí vi a oportunidade de Vegas e tô indo, mixando live online, voltei a jogar online durante a pandemia pro time do NET, aprendi bastante. Hoje em dia eu tô com um time pequeno de pôquer, tô com o pessoal jogando até 33, tô dando aula e tô aproveitando. E as inscrições tão abertas? Tão abertas, só visitar meu Insta lá. Aproveita, passa tua rede social, faz seu meu show. Claro, claro, arroba marcelojordano pkr de pôquer, só me seguir lá, marcelo com dois L's. Cara, precisa estar afim de grindar, de evoluir, de aprender, pensando realmente no longo prazo, não é dinheiro instantâneo, pôquer é muito difícil, né, eu não gosto nem um pouco, eu vou até contra mão de vender a ilusão de que é fácil viver de pôquer, é difícil pra caramba. Eu tô nessa já há nove anos, é muito alto e baixo, você precisa ter muito controle emocional, controle financeiro, então eu recomendo pra galera que tá afim de aprender uma coisa nova, que já joga pôquer, que quer evoluir, quer virar profissional e tá com tempo disponível, né. E tem um dinheirinho guardado, é muito bom, tipo, quem decidir virar profissional de pôquer, ter uma reserva financeira ali, o que pode acontecer de ficar meses sem ganhar, né. Já aconteceu comigo várias vezes, pega uma Downswing lá, você fica vários meses sem ganhar. Não consegue sacar, né, tem que pagar as contas. Exato, exato. Legal, legal. E você até perguntou, a gente não pode falar de PS, né, mas a gente pode falar quem que é o maior site do mundo de pôquer hoje na atualidade, você sabe qual é, né. Sem dúvida, sem dúvida, tipo assim, é absurdo, o GG tá gigantesco, é de longe o site que eu mais jogo, porque a minha grade é melhor, tem o rakeback bom também, é onde eu libero mais até, por exemplo, pros jogadores do meu time, eu libero, sei lá, até o 16, até o 22, no GG dá pra jogar o 25, o 33, porque tem, é mais soft também, né, tem jogadores parecem mais fracos, não dá pra usar rude, então meio que equipara a habilidade ali, é bem melhor. Tem contato que dá pra zoar, né, dá pra mandar careta, dá pra mandar um GG, burning, dá pra mandar um monte de provocação lá que já se aproxima um pouco mais do live, né, é da hora. Exatamente, e foi muito legal, porque isso que você falou da plataforma do GG, todos comentam a mesma coisa, o fato de eles terem inserido esses motions, os segurinhas que você consegue brincar, traz também pessoas mais recreativas, deixando o field um pouco mais fácil de se jogar. É mais divertido jogar lá. É divertido. É isso, gente, obrigada. É nóis, tamo junto. Boa sorte. Valeu. E vou deixar ele engatar no Menevent aqui, que já tá na hora, bala, e eu quero te dar um presente. Opa. Que a GG mandou pra você. Aí sim. Uma camisetinha verde e amarela pra te dar sorte na hora de você fizer uma mesa final, eu quero ver ela, hein, aqui do nosso Mojave, nosso embaixador. Top. Muito obrigada. Da hora demais, tô obrigado a você, galera do GG, Mojave, todo mundo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.